Olá, muito boa noite. O nosso convidado de hoje do Frente a Frente está lançando nesta edição da Feira do Livro de Porto Alegre o romance A Dama da Lagoa. A obra apresenta a reconstituição do caso policial ocorrido em 1940 aqui na capital. O romance é resultado de meses de pesquisa em arquivos públicos e em acervos de jornais e revistas da época. Para falar desta obra e também sobre literatura e o mercado editorial, estamos recebendo Rafael Guimarães, jornalista e escritor porto-alegrense. Nascido em 1956 e autor de vários livros e em sua carreira jornalística atuou, entre outras funções, na cooperativa dos jornalistas de Porto Alegre, o co-jornal durante o regime militar. E para entrevistá-lo convidamos os jornalistas Carlos André Moreira, repórter do segundo caderno do jornal Zero Hora, Luiz Gonzaga Lopes, editor assistente de cultura do Correio do Povo e Gabriel Rivel, repórter da agência Cartola de Notícias e da revista Bastião. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos somente aqui pela TVE. Primeiramente, Rafael, obrigado pela presença no programa. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Já participei do programa na condição dos colegas e agora me vejo eu do outro lado da bancada. Espero corresponder às expectativas. Rafael, estás lançando aqui em Porto Alegre esta semana A Dama na Lagoa e, assim como esse livro, assim como outros livros, você traz histórias que aconteceram em Porto Alegre efetivamente. É conhecido por isso, por resgatar fatos históricos, fatos às vezes pitorescos aqui de Porto Alegre. O que narra esse livro? Esse livro narra um crime que virou, para usar a palavra da moda, virou um caso emblemático na cidade, porque reúne uma série de elementos. Drama passional, um crime violento, num período da ditadura de Estado Novo, num período da Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil ainda vacilava entre entrar na guerra ou não, mas esses elementos já estavam presentes no cotidiano da cidade. É uma história que eu ouvi desde criança. Me criei ali no bairro Muniz de Vento, dentro de uma família com uma parte alemã, com a parte da minha mãe. A minha mãe, por exemplo, conhecia tanto o Heinz Werner quanto a Maria Luísa. E então, dentro dessa comunidade, esse crime foi muito falado e se seguiu nas décadas seguintes até hoje. Esses dias eu fui numa escola, encontrei uma senhora que se chama Luísa, que tem 66 anos. Ela disse que a mãe pretendia botar o nome de Maria Luísa e foi uma resistência muito grande na família, porque daria azar, porque era o nome da moça que foi morta e depois, ou se matou, e depois foi enterrada na lagoa pelo seu namorado, num caso que até hoje tem ingredientes misteriosos. É uma história, então, que eu sempre tive vontade de escrever, comecei várias vezes e parei, mas agora, de um tempo para cá, eu resolvi concluir. E vamos ver o que o pessoal vai achar. Há uma formulação de que a história de uma comunidade também pode ser contada pelos seus crimes. É mais ou menos esse o teu projeto, porque focaliza lá aquele assalto muito rumoroso que ocorreu em Porto Alegre, em 1911. E aí agora, pula para os anos 40, também um caso rumoroso da crônica policial. Houve essa conexão entre esses dois projetos? Em algum momento você deu conta? Estou contando. Não, houve. É que eu acho que o crime é uma ruptura muito forte no cotidiano. Portanto, um crime acaba sendo um elemento onde afloram as questões todas que estão ali naquela sociedade, os conflitos, as situações, as formas das pessoas se relacionarem dentro de um cotidiano. Tudo está acontecendo, as coisas estão andando até que acontece um crime e tudo vem à tona. Tudo se torna mais nervoso, tudo se torna, portanto, mais autêntico. As pessoas, por exemplo, diante de um crime, elas podem ter uma vida normal diante de um crime, na sua família, numa situação próxima, aquilo tudo aflora de uma maneira muito intensa. Então, ele permite, por exemplo, esse falho das questões sociais, das coisas que estão colocadas naquele momento, de uma forma o drama tem esse poder. No outro livro anterior, o Tragédia da Rua da Praia, também havia cidade com cotidiano, político, cultural, econômico e tal, tudo andando assim tranquilamente, o Partido Republicano exercendo o seu poder totalitar naquele momento e há um crime. Então, toda aquela mansidão que existe, toda aquela coisa, aquelas marolinhas que andam dentro da sociedade se transformam em ondas e as pessoas perdem um pouco o seu chão, começam a ter que refletir, começam a pensar sobre as coisas e suplantar aquele cotidiano morno em que elas viviam. Rafael, a questão do trabalho de pesquisa, cada vez mais os jornalistas, pesquisadores, historiadores se defrontam com os acervos de alguma forma incompletos. Eu queria te perguntar como, quando tu tem alguma elipse, alguma brecha, como é que tu resolves, porque normalmente é uma queixa comum, assim, de que temos Hipólito, temos outros, mas que muitas vezes há umas brechas de documentação, má conservação, etc. É que, por exemplo, tem alguns livros que é puro jornalismo, né? Por exemplo, o livro do Teatro de Arena, do Teatro de Equipe, o Mesmo da Enchete de 41, é puro jornalismo. Eu vou lá, pesquiso muito, né? E tento ter história e faço como se fosse uma reportagem, só que com um espaço muito maior e com muito mais tempo para fazer do que nós no dia a dia, se tivesse uma redação. Então, eu tenho tempo, estipulo um tempo e permite trabalhar. Olha, esses dois livros, eles contam histórias reais, porém, aí sim, é uma coisa que eu exercito, uma possibilidade narrativa, romance, quando ele anuncia o livro, romance, ele é um romance, mas ele fala de coisas reais, os personagens são reais, às vezes a gente dá mais relevo para um, menos para outro, porque tem personagens que são interessantes de colocar como fios condutores, né? No outro eram dois, era o médico Carlos Penafiel, que era uma figura muito interessante, e o repórter Mário Cinco Paus. Nesse, é também o repórter, o Paulo Quetz, né, que é um... E o padrasto da Maria Luisa, que era um inglês, né, que era o diretor do British Bank of South America, quer dizer, tem essa coisa, né, dos estrangeiros estarem envolvidos nas coisas financeiras da cidade, e o dilema dele de ser um inglês, que casou com uma alemã, numa família, no período muito... a sociedade alemã também era uma sociedade muito fechada, e num período de guerra que estava a Inglaterra sustentando sozinha a guerra contra a Alemanha, porque os Estados Unidos, a União Soviética e outros ficavam esperando o que ia acontecer. Então, esses dois personagens eu achei interessante de colocar. E eu tenho... então, assim, eu não estou contando a história do crime, eu estou contando uma possibilidade de... uma forma de contar a história, né, que certamente vão ter outras, né? É uma forma, a forma que eu encontrei, que eu achei mais adequada, mas que tem um bom percentual, assim, de... não digo de imaginação, mas de interpretação, de um pouco... ousadia, não sei bem a palavra, mas eu também me meter, né, e achar que as coisas podem... e eu também tentei manter, assim, uma... uma coisa em suspenso o tempo todo, entre as versões que existiam, né, para... E além dessas pesquisas em acervos, em instituições, acervos, tanto em museus, arquivos, quanto nos próprios acervos de jornais e revistas, o Hipólito, como a gente citou agora há pouco, também... ou trabalha com a história oral, também vai atrás de pessoas que contam essa história? É, no anterior não, porque as pessoas estavam mortas, mas nesse... Eu falei com, pelo menos, algumas pessoas, né, alguns contatos rápidos, outros contatos mais... mais demorados, né, falei com algumas pessoas, né, que me deram, até o livro estava praticamente pronto, daí eu entrevistei uma pessoa e... e tive que mudar algumas coisas porque não estavam... não eram fiéis, né, as coisas que aconteceram, o livro já pronto, já todo... então... e me ajudou muito nisso, né, uma pessoa que até tinha dificuldade de falar, achei que não ia conseguir falar, acabei conseguindo aos 90 ali, aos 45 do segundo tempo, e foi ótimo porque enriqueceu muito a forma de contar. Então, é... esse livro é muito difícil, as pessoas, né, que os descendentes não falam sobre o caso e... e quando falam, né, eles têm uma coisa que recebam... uma versão que eles receberam prontas, né, porque não eram nascidos na época ou porque eram muito pequenos, já vieram com a versão pronta, cristalizada das famílias, as duas famílias, né, então é uma coisa um pouco difícil, assim, de lidar com essa... com essas coisas, assim, que são poderosas, né, porque é um crime, envolve reputações, tem que manter uma boa imagem dos antepassados, então... E aí o... Nesse processo de reconstrução histórica também tem todo um processo de reconstruir a cidade em si, como foi no Tragédia da Rua da Praia, reconstruir a cidade no início do século XX. O acervo que o Porto Alegre tem de imagens sobre... de diversos períodos da história, ele é bastante rico? Como é que é esse processo de reconstruir a cidade? Ele é rico, a gente tem uma boa preservação da memória ali no Museu Hipólito, né, nos arquivos dos jornais, no arquivo História da Prefeitura Moisés Velhinho, no Museu Felizardo, né, ele tem muita... eu uso muito os jornais, né, os jornais eles... eles... por exemplo, toda a cobertura do caso, né, desse caso que eu coloco na Dama da Lagoa, a cobertura dos jornais é muito parcial, os jornais foram muito... era uma época, né, do Estado Novo, os jornais eram muito controlados e toda a cobertura foi muito parcial no sentido de, enfim, seguir a versão policial, né, mas mesmo assim é uma fonte, assim, de informações de... e também quando eu leio jornal, não é, eu não vou ler só as palavras referentes ao caso, eu leio tudo que tá acontecendo ali pra fazer, não é, essa... essa ambientação, né, eu me preocupo com isso, eu acho que tem uma coisa que... uma nova forma, né, de lidar com a história que é a micro-história, que é exatamente, né, não fazer aquelas histórias, mas pegar um... pegar episódios, né, e botar uma lente de aumento ali e naquele episódio um crime... crime, como eu disse pra vocês, é uma coisa, assim, de ruptura, né, então uma coisa que as coisas afloram, mas pode ser qualquer outra coisa, né, pode ser qualquer evento, a micro-história pega aquilo ali e faz toda, desde o... desde o clima, né, né, desde os cheiros, desde a... da... da... enfim, das situações sociopolíticas ambientais que existiam, então é uma forma de transportar as pessoas, né, pra aquele período, eu procuro fazer isso. Tu trabalha uma narrativa romanesca com personagens que de fato circularam e com um episódio que de fato aconteceu, e como tu mesmo comentou, os dois livros têm como figuras importantes, até na própria condução do leitor pela narrativa, a figura de um repórter. Isso talvez seja porque tu consegue imaginar melhor, digamos assim, se colocar melhor na pessoa desse repórter, tu também já ou foi um repórter? Acho que sim, acho que eu... porque, vamos dizer, quem se envolve não estando... não tendo interesse direto ou familiar ou pode ser um policial, né, quem se envolve é quem quer contar a história, né, o jornalista ele quer contar aquela história, então eu acho que é um... além do fato de eu ser jornalista, eu fico também me imaginando, né, se eu fosse repórter naquela época, como é que eu iria me comportar, o que eu iria fazer, quais as fontes que eu iria seguir, quem que eu iria entrevistar, então eu acho que o jornalista sempre é um personagem interessante, né, tanto na... na literatura, no... enfim, nas formas de narrativa, cinema, etc. O jornalista é sempre interessante por isso. Ele não tem um interesse direto, ele não tá envolvido sentimentalmente com nenhuma das partes, emocionalmente, ele é uma pessoa fria que entra e, claro, que no momento que ele se envolve naquela situação, ele vai chegando às suas conclusões, vai trabalhando aquela coisa, vai tendo simpatias, vai criando a sua própria narrativa e aí sim, no segundo momento, há esse envolvimento dele com a busca de uma boa notícia ou com a busca de contar uma história da melhor maneira possível, mas aí ele não consegue nunca manter a imparcialidade absoluta, a distância absoluta, porque é um ser humano e aquilo ali é uma coisa que mexe com todo mundo e mexe com ele também. Amém. Amém.